É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de NBA 2K16 Agora vamos jogar contra o Charlotte Hornets Chicago Bulls vs Charlotte Hornets, vamos lá Solta essa bola Aí, nossa Ah, foi falta no cara Faz aí bicho, não é não Aí, vamos ver que o primeiro ponto já é nosso Aí, primeiro e segundo Bora hein, agora vamos fechar essa defesa Vamos deixar os Hornets fazerem nada não Bora Pra frente, é só fazer, é só fazer Aí, muito bom, muito bom Chicago tá indo bem, hein Começamos bem Ah, tocou pro... Isso, nossa, bom Vambora, Rose Caramba, chutei de 3 aqui sem querer Aê, rapaz, ainda tem um reboteiro ali Que fez pra nós Já tá 6x0, hein Nossa Vambora, vamos com ela Ah, não sei direito Calma Caramba, tomei um topo, velho Que topo feio Também vai ficar arremessando na frente dos caras, né Aê, nossa Aê, aham Nem precisou de eu ter ido lá embaixo pegar o rebote Já tá 8x0, caraca, os caras não fizeram nenhuma cesta ainda Deixa eu ficar marcando o garrafão aqui, porque esses caras vão entrar Aí, ó Pelo menos não tinha ninguém no garrafão E o rebote ainda foi nosso Opa Ele tem que ser desprezado com ele Ele tem que ter ido lá Rose passa o Freak Opa 10x0, velho Que coisa feia, hein, Charlotte Os Hornets estão aprendendo a jogar hoje, hein Errou, hein Errou Caramba, fez Tá, eles fizeram uma cesta Vambora Mais um, hein Vambora, vambora Tá muito na frente deles Tipo, 10 pontos só de vantagem Opa, opa Toco Sai daqui, malandro Tudo bem que foi falta Não era pra tecido, não, mas Pelo menos ele não fez cesta aqui Aí, ainda errou Isso é muito ruim, bicho Ué, 17x22, o que aconteceu? Me botaram no banco, no meio de um arremesso, velho Caramba Como assim, velho? A gente estava mais de 10 pontos na frente dos caras Ae, enterrou Boa, boa Que isso, velho Como é que os caras conseguiram passar tanto assim Na nossa frente Olha lá, e estão acertando tudo agora Por que que o jogo vira assim, de uma hora pra outra, hein Sai daí, bicho Aí Quase que eu fico de novo os 3 segundos, hein Ah, velho Isso É nossa Só fazer, é só fazer Ainda fiz, ó Falta sexta Ganhei 6 pontos pela assistência Beleza, nossa 24x26, estamos chegando, hein Pô, falta sexta Não, os caras viraram bem, hein, velho Não sei como isso aconteceu, não, mas Eles estão chegando lá Bora, velho Eu estava sozinho ali, ó Uns 3 vezes sozinho Ah, mano Qual é? Ainda é, velho Não, não é possível, não Isso é macumba É Eu tenho que marcar o cara, o garrafão e o outro também Aí fica complicado, né, bicho Aí 6 pontos Vamos preocupar em fazer ponto agora Toco Pô, eu devia ter ido lá e enterrado, né Mas beleza Beleza Pô, eu estou me preocupando em fazer ponto E a gente está se vendo bem Pô, o cara fez, velho Caramba, eu tomei um toco Eles vão tomar toco aqui Quase Vambora, vambora Ó, está todo mundo livre Aí Dá um com esse barulho aí, malandro É Só que a gente ainda está perdendo Que isso Que falta o quê, seu juiz E o Kevin, eu tenho que te dizer Ele provavelmente é fortuito De só ter um jogador Eu quero dizer Tanto muito contato Os oficiais Poderiam ter ido even harder Voltamos aí, galera Terceiro quarto Vamos lá Estamos perdendo ainda O bot é nosso Vai, 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 vai Vai contigo, malandro Ó, tem aqui, hein Tem aqui, hein, gente Ah, velho Esses caras pegaram a bola Mas não vão fazer, não Caramba, fizeram de três, hein Não só fizeram Mas humilharam Aê Tirei a galera da frente O cara pode entrar É, um jeito, né De fazer a parada também Caraca, velho O cara foi muito rápido Vamos lá Liga esse contra-ataque Rápido também Ó lá Sozinho aqui Ah, bicho Como é que essa bola saiu? Às vezes é mais difícil Da bola sair do que entrar E a bola ainda sai, velho Ah, igual é bote Caramba, não entrou, velho Aí Agora foi falta mesmo Caramba, 70, velho Eu fui pro banco de novo Os bichos sumiram no placar Aí, aqui, aqui, aqui Ai, caramba, falta Agora tá mais difícil De acertar o lance livre, hein Aí Foi um ter que fazer o outro Aí Aí os dois Beleza Deixa eu ver Doze pontos Vamos lá Não deixa eles fazerem, não É, nossa Vamos lá 33 segundos ainda Faz, 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 faz Volta Correndo, galera Voando Ainda bem que ele não fez, hein Quarto, quarto 73 pros caras, velho Caramba Aí 14 pontos 57, galera Só se rolar um milagre Que a gente ganhasse Caramba Os caras fizeram, velho Ele tava sozinho Caramba Esse Jefferson aí Arrebentou, hein Aê Vamos lá Mais um Mais um Tá aí Se eu não posso ganhar o jogo Pelo menos, né Fazer pontos Vambora Ó, tem aqui, ó Tem aqui livre, velho Que isso Como assim Ó lá Eu não entendo isso não, bicho Minha cesta perfeita Não cai Então o cara vem rapidão Passa de todo mundo Não tem ninguém no bloqueio Aê Mais um, hein Pô, era pra ter dado um toco no cara Bora, 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 bora Deixa o cara caído lá Ó, ó Aê 20 pontos 65-79 Uhul Tomei a bola antes do cara subir, velho Tocou, tocou Ah, velho Como que ele não caiu? Ah Os caras estão com 81 já Deixa eu fazer mais uma cesta, então Aê Tá pensando o que, maluco? Eu posso não ganhar o jogo pro time Mas Ser o melhor pontuador Eu posso Sai daqui Vocês estão no meu garrafão Vaza Ah Bicho Qual é? 81 a 67, hein Dois minutos Pô, roubaram a bola, velho Tocou Some daqui Seu lixo Pô, quando eu tava sozinho Ninguém tocou, hein Pegaram a bola de novo Aqui agora tá ralisão, velho Cabuloso Fez Vamos lá Vamos lá que eu quero fazer mais pontos Tô só com 22 na partida Olha eu, olha eu, olha eu Acertou? Eu nem sei se caiu, velho Não deu pra ver Ah, bicho Tá de brincadeira, né Vamos lá Aê Mais um, hein 23 pontos na partida Ai, quase Ih, peguei É, maluco Oi, oi Nossa Tão não reagindo, hein O jogo tá ficando bom Rali direto Toma lá na cara Não vai ficar sozinho aqui, não Tá pensando o que? É, feio, né Ele nem precisou ficar sozinho Cadê, velho Meu personagem Como assim, velho Eu me perdi totalmente Fez de 3, ó É, eles merecem ganhar Mas o melhor jogador da partida Já sabe quem é, né Ah, era pra ter caído 40 segundos Os caras ficam enrolando, velho Toco Pega, 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 pega É minha, velho Ah, eu que tinha que ter enterrado Mas beleza Vambora Vambora Não vai fazer não, malandro Não vai fazer não Ah, 13 segundos Vambora, vambora, vambora Ainda dá mais um Aí, ó Toca Tô livre, tô livre Tô livre Que isso, velho Como assim não caiu? Bom, mas valeu Meu personagem fez sexta pra caramba Apesar de Chicago ter perdido Bom, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por terem assistido Até o nosso próximo vídeo E valeu Tchau, tchau Ok